Aplausos Aleluia Aplausos Aleluia Aplausos O nosso irmão Claudio Que vai ser Recebido aqui hoje Como diácono Líder dos diáconos Já vem Já vem exercendo essa função Já estive conversando com o pastor Com o bispo Ele nos autorizou Bem a estar Apresentando aqui o nosso irmão Claudio Bem Que ainda não foi Apresentado Bem Então nós vemos que o diácono O diácono vai e recebe opção Ele é apresentado Tá? Diferente do Evangelista Do pastor O pastor derramado óleo Mas no caso aqui é apresentado Mas também recebe A mesma autoridade De Se dar o respeito E ser respeitado Né? E ser honrado Também Como um pastor O diácono ele faz Mas é a função do pastor Ele é aquele que Né? Tá aí pra Pra exercer O seu ministério Né? Glória a Deus E ele tem Caminhado Juntamente com os diáconos Deus tem abençoado Ele tem honrado Glória a Deus Nós vamos apresentar Também Morar O roque da vida Nosso irmão Cláudio Apresentando a ele Também Como Diácono Esta noite E também É... Como líder do diácono Aqui para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus É... Por favor Diácono né? Vem aqui na frente Amém? Todos os diáconos Que são liderados Pelo nosso irmão Glória a Deus O Everton Vem aqui o Everton Nós vamos estar também recebendo o Everton Pode subir aqui também o Everton O Everton já veio de outro ministério Amém? Tá um bom tempo afastado Agora está conosco aqui Né? E está aí também fazendo a... A obra ministerial Glória a Deus Então hoje também nós estamos recebendo o Everton Aí também como diácono aí Amém? Na obra... Para a obra do Senhor nosso Deus Glória a Deus Então vamos passar para o nosso irmão Para o nosso irmão vice-presidente do ministério E ele vai estar aí orando Amém? E abençoando a vida Né? Além do Cláudio sendo recebido hoje como diácono Sendo hoje recebido aí A honra de ser diácono Também é O líder do diácono né? Que vai estar coordenando aí Amém? Glória a Deus Rapazes não tem tamanho né? Mas... Tem gogó Glória a Deus Quando eu estava apresentando ali os obreiros Eu falei assim Imagina se Deus tinha falado assim Ó Cada um carrega o seu companheiro nas costas né? Eu pensei Imagina o que... Imagina o que é carregando o Diego Carrega ele o Fernando Vamos agora saudades Vamos agora saudades feridos Glória a Deus Glória a Deus Estende as mãos para cá Eu peço todos para ficar de pé por favor Amém? Amém 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 Que a unção do Senhor seja sobre a vida dele Que ele seja grandemente usado Pelo Senhor Nessa terra Meu Deus Abra a visão dele Para coordenar Ele que vai ficar com o líder Ó Pai Dá ele visão Direção Capacita ele Em nome de Jesus Dá ele força Que essa noite Ó Pai Seja uma noite marcante Para a vida dele, em nome de Jesus Reveste ele com toda a tua armadura Direciona ele, para que ele possa Fazer o melhor para o Senhor Sobre essa terra, nós Juntos promessamos sobre a vida dele E ele, meu Pai, para viver Cada dia mais o sobrenatural Do Senhor sobre essa terra Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, eu apresento A vida desse homem que também está sendo Recebido nessa noite Como diácono nessa congregação Eu acredito, meu Pai Que ele já está trabalhando na obra Do Senhor e a partir de agora Vai ainda fazer melhor para o Senhor Vai ser essencial Que o Senhor possa usar ele como um canal De bênção em suas mãos Que ele seja um homem disciplinado Obediente e que realmente Guarda a palavra do Senhor Direciona ele Que ele seja, meu Pai, um homem que realmente Dê exemplo e faça a tua obra Com excelência Em nome de Jesus Não só eu, mas toda a igreja Apresenta esses homens agora Em nome de Jesus Cristo Nazareno Meu Pai, que essa oração Seja para reconhecimento E além disso Que se o Senhor Venha derramar toda a sorte E bênção sobre a vida dele Em nome de Jesus A igreja viva diz Amém Glória a Deus 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 E nós temos aqui Que nós temos aqui A minha sogra linda D'Analisa Com 88 anos O Claudio com 15 Aí ele fala Que a minha sogra Eu disse assim Olha Com 88 Vai lá Na porta ela vai Vem que ela vem Isso quer dizer o que? Né? Deus deu pro Claudio Né? Pra estar coordenando vocês A vocês A obediência Ao Claudio Já vai trazer um passo Só aqui Que não pode resolver Né? Mas Resolva lá E vamos fazer a alma de Deus Caminhar Tá? Em nome de Jesus Ok? Glória a Deus E vamos ver aqui Certificado Diaconal A igreja evangélica Remitida em Cristo Recebe o irmão Claudio Melquitos Da Silva Como líder Diaconal Ata exercer a função Neste ministério Melhorizonte 29 De julho De mil Pois mil Glória a Deus Então meus parabéns A igreja Em nome de Jesus E Deus te abençoe Glória a Deus 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 O pastor O pastor Dá a obra aí Vai dar uma saudação E daqui a pouco Nós estamos Encerrando aí Para a glória No nome dos seus livros Pessoal Deus abençoe a todos Amém? Amém! Eu quero só agradecer A Deus Por ter participado Desse trabalho Os obreiros Que vieram comigo E parabenizar O pastor Afático Muito bonito Aqui o trabalho Os obreiros Que estão formando Parabéns pra vocês Peguem firme Peguem pesado E que a vida deles Sejam de exemplo Para as suas Viu igreja? Eu estou falando Em relação a Na próxima turma Quem ainda não fez o curso Pega pesado Fazendo aí Achei aqui Tudo muito bonito Muito bonito A igreja Ficou muito bem Se eu soubesse Eu tinha vindo Bem arrumadão mesmo Tinha vindo com um terno Bem bonitão mesmo Eu cheguei aqui Eu fiquei até sem graça A igreja ficou muito bonito O templo Os irmãos Tudo bem apresentado Aos pastores Que Deus abençoe A todos E a pastora Fácil Eu tenho esse trabalho Também De ensinar ao pessoal Durante esses dias Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amém? Glorifique ao Senhor Com as suas palmas Eu já volto aqui Obrigado a Deus Irmãos Eu quero agradecer O esforço Os irmãos Durante esse tempo A gente vai vir A pastora Amém que Deus possa Agradecer a vocês Vem cá A pastora Fátima Quando eles conversaram Com a pastora Fátima Eu falei assim Foi um grupo maior Eu falei assim Será que vai ficar Uns três ou quatro Porque Esse desastre Aí Às vezes eu vi Presencial Eu estava vivendo aqui Meu Deus Vocês vão Aprender aqui Porque Aquilo que os irmãos falaram Fátima Ela é muito Dedicada Não é porque Minha esposa não A pastora Fátima Não é minha esposa não Mas ela é uma pessoa Muito dedicada Naquilo que faz Tá irmãos Eu não sou muito De elogiar Não Os irmãos sabem Às vezes eu me colo Amém Mas A gente vê aí Que Deus tem abençoado E vai Comprar Abençoar Tudo é para a glória No nome dos seus Jesus Cristo E que Deus possa Continuar te abençoando Tá Então tudo Que nós fazemos aqui É para a glória Do nome dos seus Para que o nome Seja glorificado Ok Que Deus te abençoe Amém Que Deus te abençoe Amando E que você O que Deus Tocar no seu coração Para fazer Para o bem-estar Da obra Amém Vamos fazer Amém Vamos fazer Amém Que o reino O reino de Deus Né Somos nós Repentamos o reino E nós precisamos aí De aprender Crescer Na graça E no conhecimento Amém Deus te abençoe Ok Eu não poderia Deixar de agradecer O nosso irmão Ricardo Que Me ajudou Muito Né Nossa muito Tudo isso que vocês Estão vendo aqui Amados Nós não pagamos Nem um centavo Para Ricardo Por isso que eu falo Com vocês A amizade E um bom relacionamento Vale mais do que dinheiro Muito mais Tudo isso aqui Olha Quando eu falei Com o Ricardo Que eu queria fazer Ricardo E ele não conta Para ninguém Que tem que ser Eu quero surpresa Para os irmãos Ricardo Vamos correr atrás Pronto Começamos Chamei o rapaz Deporador Para vir aqui Falamos o que queríamos O projeto Eu quero Milás Preto Ele falou Não vou trazer os tapetes E fomos atrás A moça que doou O tapete azul A passarela O tapete Que veio aqui O rapaz Fernando O que viria Nem sei se ele sair Se tiver Fernando Muito obrigado O Ricardo Mas o Samuel O filho dele Pregando aqui Ajudando Muito obrigado Samuel pela força A nossa irmã Telma Telma Toalhas Que trabalha Com locação De toalhas Suplá Essas coisas Estudem o presbídeo Júlio Amamos isso De coração Então Tudo isso aqui Irmãos Foram um presente Para a igreja Nós sonhamos Eu falei com o Ricardo Foi Eu pensei de uma forma E Deus fez muito mais Fez além Além Eu espero que vocês Tenham gostado Amém? Espero que a minha turma Tenham gostado Estudor Dito Amém? Então muito obrigado A congregação Todos Nessa noite Bom Vamos poder deixar também De recolher Você que vai aqui Abençoar a igreja Com o seu título De sua oferta Vamos orando Amém? Glória a Deus E abençoando aí A sua vida Glória a Deus Senhor nosso Deus Nosso Pai Em nome de teu filho Amado Jesus Cristo Pai Nós te apresentamos O Senhor nesta noite Tome o Deus Nas tuas mãos Abençoa meu Deus Querido Pai Santo Deus De infinita misericórdia Abençoa Pai os teus filhos Que tem abençoado Que tem patrocinado A tua obra E em nome de Senhor Jesus Nós te agradecemos Amém E graças a Deus Também você que vai ofertar O seu mar Vem aqui na frente Glória a Deus Eu quero que o O Quantas a senhora Que eu Tava nisso Nós temos um lar Aí pra gente visitar Então Quinta-feira Às 19h20 E 20h20 aqui na igreja Amém Glória a Deus E sexta-feira A campanha Sexta-feira A campanha Glória a Deus Olha É Sete sexta-feira De libertação É uma água É uma água que purifica Amém Olha Deus está fazendo Algo tremendo aqui Deus está fazendo acontecer Então Vem Convira As pessoas Amém Perdão Pastor Convira As pessoas Que podem estar aqui Para nós Estar aqui Orando pelas pessoas Fizendo um plantose Com a Deus Estamos rejuando Estamos orando Estamos pagando o preço Que a pessoa Que está aqui Viciar com drogas Com álcool Seja lá o que for Beber da água Amém Deus vai estar Essa pessoa por dentro Deus vai fazer Algo sobrenatural Nós cremos No poder de Deus E se for Algo macumbaria Feito saber puxar Seja lá o que for Deus vai também Entrar com a ação Amém Em nome do Senhor Jesus Irmãos A cantina vai funcionar Hoje Tem um tropeiro Delicioso Ali Passa Tá bom Nosso caixa Nossa irmã Fernanda Procura ela aí Eu quero Que os nossos irmãos Aqui nós Queremos presentear A nossa Minha pinhada Que a gente vê aí Vai receber Quero presentear A minha da pastora Miriam Um para a pastora Miriam Acha ela A Simone E um Para a Nath Pega ali Você pode entregar Para a pastora A pastora Miriam E eu quero Eu quero Eu quero que a pastora Rosana Represente as mulheres Lá de Neves Vai levar um também Ali ó A pastora Rosana Representando as minhas amadas irmãs lá de Ribeirão das Neves As pastoras A pastora Lidiane que está ali Amém Para representar os homens Para representar os homens Lá de Neves Vou dar aqui o pastor Tiago Para representar os homens Lá O que passou? O que passou? Representar os homens Para a pastora Rosana E os pastores da Ribeirão das Neves Amém? Vamos agradecer amados Aleluias Eu quero pedir aos irmãos Cuidado com as crianças Tá? Ao sair Ao sair da igreja Cuidado tá irmãos? Segura a mão dos teus filhos Porque isso aqui Olha É uma mão De quem sobe e quem desce Não que só desce ali Amém? Em nome de Jesus Aqui nós pedimos Quebra-bola Que presta a rua aí Então tem que pedir aos irmãos Com carinho Tá também a nossa irmã ali Óbvio A gente sabe também Né? Amém Glória a Deus 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 Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso Amém Que a Deus A nossa oração Do Filho e do Espírito Santo Esteja em nossos corações Não só agora Mas para todos sempre Amém? Vamos de paz Deus abençoe E salve uns aos outros Capazes do Senhor Jesus Amém? Seja Tua bênção Meu irmão E muito obrigado Pela Tua presença Em nome do Senhor Jesus Obrigado Os irmãos da Serra Leira O Ilha Amém? Obrigado a todos vocês Amém? Que estão acompanhando Com nós aqui hoje Para a glória Do Senhor Jesus Não FDA PF blancos Deus é tão bonito Se arremessa em Cristo Aceitola Arremessa em Cristo toda Muito bonita Muito bonita Obrigado. Obrigado. Obrigado.